Nããão! Sim! 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 Tem que tomar vacina contra a Covid, sim, Mongo! Mas vai doer! Aduide, que engraçado, Mongo! Você também vai, Drongo! Eu não! Eu não! O Cidadão! É pro seu bem, Mongo! E pro bem dos outros! Assim você não passa doença! Mas vai doer! Pare de ser um bebê chorão, Mongo! Eu não sou bebê chorão! Sou corajoso! Então vamos tomar a vacina! Sem choro! Jaca torta! Mongo bebê chorão! Não sou, não sou e não sou! Nossa! Mongo corajoso! É mesmo! E se doer, Mongo? Doer? Mongo! Não sou o bebê chorão! Se doer, doeu! Depois passa! A vergonha de ser um bebê chorão não passa! Isso sim! Eu não sou o bebê chorão! Próximo! É a professora! Ih! Vai dar lição! O quê? Injeção não tem problema! Mas lição não! O que foi isso? Professora! A aula hoje é sobre vacina? Não, Zongo! Eu estou ajudando aqui hoje porque eu também estudei pra ser enfermeira! Credo! A professora só escolhe profissão que sofre muito e paga pouco! Mas, prof! Não era pra ser vacina por idade? Era! Mas tem pouca gente na cidade! Dá pra vacinar todo mundo hoje! A professora só escolheu Profe! E se eu não me vacinar? Hã? Você pode morrer! Ou passar a doença pra alguém que vive com você! E essa pessoa morrer? O quê? Drongo! Eu vou me vacinar! Não quero que você morra por minha culpa! Awww! Awww! O Mando dá com o mau hálito! O quê? Ai, ai! E eu achando que aqui ia ter sossego! Mango e Drongo! Sempre! Prefeito Bebê Chorão! Igual você, Mongo! Eu te pego, Drongo! Ai! A injeção doeu, Zongo! Não sei! Por que a senhora está pisando na minha mão! Ai! Ah! Desculpe! A professora pediu desculpas! Ela me notou! Próximo! Agora é a sua vez, Mongo! Primeiro os mais velhos, chefe! Nem vem! Você disse que era corajoso! É! É! O Mongo é medrazão! Isso sim! Eu não! Eu sou corajossão! Isso sim! Muito bem, Mongo! Adeus, mundo cruel! Credo, Mongo! Mongo! Eu nem apliquei ainda! Mas quando aplicar, ele já gritou adiantado! Pra poupar tempo! Sossega, Drongo! Pronto! Mas nem doeu! Nem sempre dói! Uhul! Foi corajosão! Agora tem que vacinar o Mocoronga Vírus pra não pegar Mongo! Eu não sou doença! E te pego, Drongo! Uhul! Eu não souben, nada! Não souben, nada! Obrigado.